A Montanha Mágica, 104, segundo vídeo. Então a gente viu que a primeira diferença do discurso da pedagogia do Setembrini para o aprendizado do Hans é que o Setembrini tem um plano, um plano de ação. O Hans sabe que o que ele está fazendo é proveitoso, mas não sabe aonde isso vai levar. O Hans aceita a evidência de que isso é bom. Mas o que você vai fazer com isso? Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas isso é bom, isso é proveitoso. Repare, pelo simples fato do Setembrini ter uma pedagogia e o Hans ter um aprendizado, já diz muita coisa a diferença entre pelo menos esse momento do Hans e do plano de Setembrini. Uma pedagogia é uma técnica, correto? Então o Setembrini tem uma técnica, e lembre-se, se é uma técnica, ela está aqui e ela é aplicada à realidade. O Hans, por outro lado, ele está dentro da realidade, aprendendo. Bom, assim como no caso das demais empresas caretativas. Ao mesmo tempo, essas ações piedosas tinham a finalidade própria. Isso é muito, muito importante também. Ao mesmo tempo que o Hans sabe que essas coisas vão ser proveitosas, só que ele não sabe explicar como, ele sabe que o que ele está fazendo tem finalidade própria. Ou seja, o que ele está fazendo é belo em si mesmo. O que ele está fazendo é belo em si mesmo. Diferente do nosso... Deixa eu ver lá. Puxa vida, eu tinha uma expressão. Do nosso progresso. Em que a civilização está, segundo o Setembrini, que ele é belo porque ele vai conseguir alguma coisa. Embora esse progresso queira só mais progresso. Digamos assim, finalidade. Finalidade não é só propósito, mas fim. Embora isso o leve para o futuro e reparear aqui uma luz de esperança, como se fosse uma luz de esperança para o Hans se curar desse exagero do presente. Embora haja também esse progresso, nesse sentido bom de evoluir, há também um fim, uma chegada, uma finalidade em si própria. A satisfação que Rascastorp experimentava ao introduzir um mingau na boca da inválida senhora von Malink Roddick ao ouvir o senhor Fergie, como o senhor Fergie descrevia o inferno do choque pleural e ao ver a própria Karen bater palmas com os dedos cobertos e esparadaptos de tanta alegria e gratidão, essa satisfação, em que pese sua natureza derivada e relativa, era de um caráter espontâneo e puro. Espontâneo e puro. Repare quão longe que a gente está aqui da pedagogia do setembrino. Por que você está fazendo isso, Hans? Não sei, me deu na telha. É espontâneo. Mas não só é espontâneo, como qualquer impulso que você tenha. Você pode ter um impulso mau, tem um impulso de quebrar o pescoço daquele cara. Mas é espontâneo e puro. E ele consegue reconhecer nisso que é espontâneo e puro, uma finalidade própria. E ele consegue reconhecer também algo proveitoso. Então, isso tinha origem num espírito formativo oposto àquele que o Sr. Setembrini representava na sua pedagogia. Percebeu? Aqui a gente entende por que oposto ao que o Setembrini apresenta. Mas, suficientemente valioso, segundo a opinião do jovem Hans Castorp, para que se aplicasse a ele, Placket Experire. Quer dizer, convém experimentar. Repare que no nível da experiência, no nível da teoria, é difícil você falar que tem algo mais importante que a tua própria vida. Mas, no nível da experiência, por mais que você não saiba explicar, às vezes, você sabe que existem coisas mais importantes que a sua própria vida. E o interessante dessa experiência do Hans é exatamente isso. Ele está no nível da experiência. Lembre-se, o nível da experiência, ele não consegue o conhecimento porque ele chega a uma conclusão. É a gente que está acostumado. Mais pra frente, nós vamos ler um pedaço do Fausto. E há um personagem, ali no Fausto, que basicamente ele é a crítica do Goethe ao humanista. E o que que ele faz? Quando a gente chegar lá, eu vou destrinchar isso com mais detalhes, mas o que que esse humanista faz? O nome do personagem é Proctofantasma. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. É engraçado porque o nome dele é Proctofantasma. Mas, basicamente, esse personagem, ele não aceita nada, nada, que ele não conseguiu explicar. Então, se ele não conseguiu teorizar sobre aquilo ali, aquilo ali não existe. E isso é um nível artificial que a gente criou através das nossas... da nossa vã filosofia, vamos colocar assim. No nível da experiência, eu não preciso explicar por que esse livro é pesado. Não preciso explicar. Como assim? Por que explicar por que esse livro é pesado? Por que é pesado? No nível da experiência, até coisas mais abstratas não precisam ser explicadas, embora possam ser explicadas. O Han sabe que aquilo é proveitoso porque ele sabe que aquilo é proveitoso. Você sabe que tem algo que você tem que fazer que tem que valer mais do que a tua própria vida. E não sei se você já encontrou isso, né? E te digo com todas as letras, é o teu trabalho encontrar isso. Se você não encontrou, você está incompleto. E eu não preciso te convencer disso. Você olha para a experiência e você sabe, ainda falta um objetivo. E quando você encontra o objetivo, novamente você não está no nível da explicação. Ah não, mas é por causa disso, daquilo, 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 daquilo outro. E por causa desse plano da humanidade, etc, etc, etc. Como a enciclopédia do Setembrine, que quer explicar tudo. Você simplesmente sabe, é isso que eu tenho que fazer. E isso é mais importante do que qualquer coisa. Embora o humano seja importante, ele é pequeno. E ele é de segundo plano em relação a isso que o transcende.